Eu preferi pro bailão, tchau adeus confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Eu preferi pro bailão, tchau adeus confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Hoje eu mando ela a quipoca e nós vai de copão Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom O João Mandela que foca e tá muito bom